Marcel Popular, pode acreditar, mais uma vez, baião de dois aqui no Ceará. Você está convidado para depois da sua live conosco, vir jantar. Um abraço, Marcel Popular, o maior YouTube do Brasil que mora no Rio de Janeiro, mas nasceu em Canindé, aqui no Ceará. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Marcel Popular!